Eu acho que vou colocar pior no cabelo branco. Eu quero tirar o cabelo branco. Não, eu gosto de cabelo branco. Para um cara machista igual a mim... Que que ele falou? Ele falou, para um cara machista igual a mim, esse pokémon é perfeito. Começou bem. Começou bem. No mundo de hoje, começou bem. Que isso, gente. É o meu pokémon que esse machista tem. Quem era o que falou o machista? A Chansey? É esse o pokémon do machista? Que que ele faz com essa Chansey para ser machista, hein? O que você está fazendo, Dioguinho? Eu só tenho que tirar o cabelo branco. Eu não quero, eu não quero o doce de cabelo branco. Eu só quero pegar ele para não ficar sincero de cabelo branco. Eu vou chorar. Pilosoide. É a pré-evolução do nosso Blizz Cashaw. Olha ali a Chansey. Demorou, Dioguinho. Demorou, Dioguinho. É que eu não estou querendo arrancar o outro porque ele machuca. O branco não machuca se você arrancar. Como não? Não. Ai! Ai! Se você só arrancar o branco, não faz nada. Tá bom, só arrancar o branco. Me deixa com os cabelo branco. Me deixa. Mostra que eu tenho experiência na vida. Eu sou um ancião. Sai, não me toca. Não me toca. Não me toca. Olha o Dioguinho ali. O pokémon Dioguinho ali. Tá nascendo ferruca aqui. Eu tenho alergia do ser humano. Eu não sou 3DS. Você não toca. Esse menino é o gelo das piadas. Eu tenho que tocar nos meus botões. Você tem que tocar nos meus botões. Então você tem luzinha atrás. Não. Tem luzinha atrás. Claro que tem. Você coloca as pilhas no buraco? Mas não sou assim. Ou você é o SP pra botar o bagulhinho pra carregar assim. Se você fosse um videogame. Qual videogame você sabe? Eu seria aquilo lá que tem o joystick assim ó. Porque esse significa que é meu pênis. Mas só joystick e mais nada? Só pênis. Eu sou só pênis humano. Nossa, isso que ataque bom é esse. Seria... Eba. Congelou. Seria o Will. Não te ouro e ninguém gosta. Eita. Meu Deus. O meu mundo é muito triste. O Daniel é tão triste. Leva ele pro psicólogo de joguinho. Pra sua psicóloga. Brincadeira. Leva ele pra sua psicóloga. A mãe dele. Leva o Daniel pro teatro. Eu falei. Eu convidei. Eu ainda falei. Ele vai soltar as frangas aí. E aí ela. Solta, solta. Solta a franga mesmo. E aí. Você viu que eu tenho que aguentar. Eu convidei o Daniel. Por isso que eu tô assim. Você viu os bullying que a gente faz falando da câmera né? Eu? A mãe do Daniel que fez bullying ali. É, né? Pior ainda. Aê, cotonete. Mas eu falei. Vamos fazer o teatro. Não quis. Ah, fazer o teatro. Não é pra mim. Vira um ator global. Qual? O dovinho é fazer. Se não tivesse estudo. Eu descobri que tem um amigo da faculdade. Que se formou comigo. Que ele começou a fazer teatro assim. Mas ouvi nessa mesma época que você começou. Seria engraçado se fosse da mesma escola. Mas eu acho que não. Eu conheço. Ele já tirou umas fotinho lá com o pessoal. E você não estava. Quem é essa pessoa? Ah, não sei se você lembra. Mas era... Era um outro Igor. O nome dele é Igor. É. Não. Só que era gordinho. É um Barbudão? Que? Não, não é. Ah, tá. Eu lembro que tinha um Igor Barbudão. É. Tinha dois. Era esse outro. Eu não lembro desse outro aí. Eu não lembro se o Zé foi no Marquinhos quando eu... Eu acho que o Joginho viu. Mas eu me esqueci porque eu tinha um Marquinhos. Eu não lembro nem o que comeu ontem, mano. O que você comeu ontem? Não. Ó, eu vou falar... Mas eu vou dar de assunto. Não, não. Ó, eu vou tentar melhor que os seus amigos. Eu sei que você tem... Eu? Ah, você não, né? Não, da faculdade. Eu lembro que tinha um que tinha um cabelo encaracoladinho e forte. Ah, é da faculdade. Pensei que era do colégio. Ele é bem forte. É um amigo seu mesmo? Ah, eu sei que tem... Pera, é o Igor seu amigo da faculdade? Oi? Que eu já vi várias vezes. Não sei. É o que a gente já saiu várias vezes? Não, é o outro. Ah, tá. Então eu não sei o que é. Esse outro Igor usa óculos? Não. Ah, eu sei que tem... Eu sei que tem uma menina também. Isso aí, vamos... É. Ah, eu sei. Que bela pista você deu aí. Eu achei que tem o namorado dessa menina. Só que eu não tô lembrando dele. Que eu acho que é o Igor. É, isso. É esse? Tá certo. Só que não é esse que ele tá falando. Ah, não é esse. Ah, então não é esse. Você está protegido contra o som? Ahn... Mas não é... Porque eu não sabe mais por mim. E tem o outro... Coitado de Daniel! É aquele que teve a separação do grupo? É o que eu... Ah, eu lembro que eu... Não, esse tem outro nome. Ixi. É, outro nome. Ixi. Eu sei que é. Pera, pera, desvi. Ixi. Babado! Não sei mais. Não. Ixi. Eu lembro que a gente ficou... É o carinha que a gente encontrou no Anime Friends que ele tava na loja e eu falei com ele na loja. É, eu sei que é. Mas sempre fala dele. Ele é fortinho? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Ah, eu não confio na demora do dia aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu tô querendo pesquisar aqui porque eu tenho um amigo do Daniel que ele que me adicionou. Você tem um amigo dele? Tenho. E talvez seja ele. Não, não é. Eu sei que você adicionou um cara que é meu amigo. Eu não adicionei. Ele que me adicionou. Azar dele. É, coitado. Por que que você adicionou? Mal sabe no que se meteu esse cara. Por que que você aceitou? Não falei pra você aceitar. Eu lembro até hoje. Ixi, tá ciumento o negócio. Tá ciumento. Você sou meu. Eu lembro até hoje. Que quando o Daniel me apresentou pra ele. Ah, você é amigo do Daniel? Será o que? Aí ele foi me adicionar e falou. Ah, você é amigo do Daniel? É meu amigo também. A partir desse dia o Dioguinho se apaixonou. Ah, então eu não lembro agora. Olha só meu bundão abdominal. E tudo graças a natação. Tá bom. Isso aí. Vamos revelar todos os amigos do Daniel aqui. Além dos seus amigos. Eu acho que os únicos assim que eu vim nesse. Ah, esses quatro. Esse quinto aí. Ah, é o mental. Não, minto. Mentiroso. Já vi também. Tem uma outra menina. Tem uma menina. Que ela é bem branquinha. E cabelo loiro. Que é a que tem o namorado. Essa que tem o namorado. Isso. E tem uma outra. Mais fortinha também de óculos. Cabelo preto. De cabelo preto. Isso. Tem ela também. Eu lembro desses. Tá bom. Os outros eu não sei. Tá bom. Viu? Viu? Eu lembro dos seus amigos. Pera que você não lembrou do que ele tá falando. Você falou todos. Você falou todos menos o que ele tava falando. Não. Não. É. É isso que a gente tava falando. Joguinho. Pô. Pô, mano. Pô. Pô. Aquele jojo que tá vindo ali na pasta é o que eu tô assistindo. Qual? Diamond is Unbreakable. Isso. É. Nome X. É o nome da parte. Aquela parte tem um nome. É nome meio X isso. Não é X. Agora. Qual o nome do stand do Josuke? Qual que é o nome mesmo? Esse que é o nome do stand dele. É alguma coisa a ver com o título. Crazy Diamond. Ah, é Crazy Diamond. É só por isso? É. Não gostei. Aí seria tipo Diamond is Unbreakable. Da parte 1 é... Blood alguma coisa. O que vocês tão falando? Joguinho. Ah. Deixa eu pôr uma coisa muito interessante. Agora eu também lembro de alguns amigos. Oh, falou que é chato, hein? Eu lembro. Alguns amigos dos dois eu conheci. Eu sei que tem uma menina que tem um olhinho puxado. Cabelo liso. Branca. E se não for cabelo liso, é eu? Tem um cara também que tem um olhinho puxado também. Sou eu. Só tem eu de olho puxado. Você vê o assalto deles, amigo? Só tem coreana. Mas eu faço. Oh, stalker. O cara stalker. Você postou no Face? Você quer o que? Eu não posto nada no Face. Eu nem mexo. Faz tempo, mas você postou sim. Eu nem mexo no Face. Aí eu lembro e falei. Ah, deve ser o povo da igreja coreana dele. Ah, é muito fácil. Coreana. Eu sei que você tem um olhinho puxado. A cara do tiozinho no Face. É porque... Mesmo que você não postou no Face... É porque a gente faz os esquemas de Mafia. Os zuki zuki. Ok. O Mark Zuckerberg. Ah, tá. Ah, mano. Pô, eu fico banquês com isso aqui. Ele gosta de você. Ele quer que você coloque suas fotos. É verdade. Ele quer que você coloque as informações. Ele quer ver como está indo a sua vida. Quanto mais informação você colocar lá, mais ele vai ter. Pra quando ele começar a criar inteligência artificial que vai substituir você. Você viu que vazou várias informações das pessoas no Face? É, por isso que ele foi para o Senado. Por quê? Porque o povo começou a perguntar... A processar ele? É. Só que era tipo uns velhos fazendo umas perguntas de tipo... Como funciona a internet? Coisa assim. É. Eu vi esse negócio aí. Aí ele ficou demonstrando como reptiliano e só respondeu as perguntas de jeito robô. Não sei. Não posso falar. É bem quase isso. Não. É muito efetivo. As expressões não gostam dele. Tem que ficar botando a língua para fora assim. Tentando cheirar as pessoas. Tipo uma cobra. Uma cobra procurando sua própria próxima refeição. Um ratinho delicioso e suculento. Não. É muito gay. O que? Eles estão se escutando. Tá escutando o quê? É o Zuki-Zuki. Se esconde do Zuki-Zuki. Os ETs estão aqui. Danilo é gay! Não, é o Daniel Daniel também Eles namoram Eles fazem sexo todo dia Sexo anal todo dia Que isso Que isso Parece uma velhinha Que isso Que canal é esse Que canal é esse Não, tá errado Na minha época Não existia essas coisas Na minha época Não existia nem computador Era homem com cachorro e cachorro com homem Era homem com bode É nada, é jumento Aqui é outro nível Era homem com jumento E jumento com homem na cadeira de rodas Entenda como quiser É isso Olá treinador, você vai batalhar comigo? Ah, eu lembrei de uma coisa engraçada Então conta, conta Não precisa falar que ele Não, hoje eu tava indo pra natação Com os meus pais Aí meu pai ligou o rádio no caminho Aí eu não sei em qual Estação de rádio Tava Os caras estavam falando que o Alckmin Tá correndo uns riscos lá De ir pra cadeira também E aí Falou do Aécio Parece que o processo dele vai ser Tipo igual do Lua Aí Os caras estavam falando Aí como eles já sabem O que vai acontecer Aí hoje pela manhã O que aconteceu O Aécio passou mal do coração E foi pro hospital Aí o pessoal Aí o pessoal falando Ah, já tá querendo arrumar um jeito de não ir pra cadeira Aí o pessoal falando Não, mas ele é inovador Porque todo mundo que Esses políticos que iam pra cadeia Eles iam pra cadeia e passavam mal lá Ah, ele tá passando mal antes Pra tentar nem ir Ele já começou o processo adiantado Aí o EEEEITO O pessoal não perdoa Galerinha não perdoa Vamos pra história Não Cheguei História é inútil História? Quem precisa de história? Eu sei que tem uma rota lá com surf Mas não Acho que não vale a pena Quem precisa de história? Quando você tem o Joguinho Que isso, Joguinho? Eu tava naquele dia lá que É preciso comprar os itens de recuperação Que cês vieram semana passada, né? Que tava todo aquele bafafá do Lula Eu tava lendo depois O povo fazendo umas piadas engraçadas A fala do Lula E tipo Viu uma que era Se o Lula não for preso hoje É o Aécio que assume a prisão no lugar dele Vai ser bem recilante Tem que vender os coiso aqui Que porcaria isso aqui Poeira estrelar Ah, que mais? Ah Esse aqui também Ah O Terme também é outro, né? Vai estrelar Que assim que acabar O pessoa já tá tudo Já tá alto as pastas Você também Prontinha assinada Só esperar isso Não, não Caramba Não, mas é percepção Só querem prender um É verdade É uns coxinha Pra mim tem que prender todo mundo Ele tem que prender até você Porque eles não vão prender Prende o joguinho Alckmin, Temer São os prós da minha mista Eu acho que o Alckmin eles não vão prender Mas o Aécio e o Temer acho que... Beleza Pera aí, deixa eu pegar umas pokebolas Que vai saber o que a gente encontra E vocês sabem o pequeno que vai prender o Alckmin, né? É sem política aqui, é sem política aqui, menino Aqui é um canal de família Mas... Se o Alckmin não for... E for onde sou eu? Sabe onde a gente não foi ainda? Pega o Kurt Pega o Kurt Cadê? Pega o Kurt Porque se o Alckmin não for... Eu acho que você ia falar a mesma coisa aqui E nem o PT Não precisa de Kurt Não, ele ia falar isso Ele ia falar que a gente não passou por um lugar que a gente tinha que ter passado Tem Kurt Tem Daniel Quem que tava com o maior nível? O que foi? Porque se o Alckmin não foi e o PT não tinha um bom nome Você sabe quem que vai ganhar, né? Tenho até medo Mas... Será que é a vida? Será que é a Dilma? Sabe onde a gente não passou ainda? Aqui, ó Ah, será aí? A gente nunca passou aqui Eu ia falar da casa do Cabeto, ó Também Ó, a gente nunca passou aqui Eita, e tem vários treinadores Vai lá aí, Obadio Ah, você não quer falar como Esse não fala, não Ah Oieee Cuidado Eu acho que você não pegou o jeito ainda Cala a boca, Obadio Cala a boca, Obadio Cala a boca, Obadio Cala a boca, ducta Cala a boca, olá Cala a boca, pegou só Vou pensar em um ataque Você tem Doug, Daniel... É, Daniel é mó comum o nome. Tinha que ter um Danilo. Doug é um nome meio comum nos Estados Unidos, então tudo bem. Tem o Doug lá do... Meio comum. Anime. O anime do Doug Funny. Ah, é que ele coloca uma cueca na cabeça. É. Daniel é comum em qualquer lugar. Até na Antártida. É comum. Nascer uns menininho chamado Daniel. Uns pinguinzinho chamado Daniel. Olha que beleza lutar com esse treinador de nível 6. Valeu. Minhas coxas são como pedra. Ela disse. Tá bom, né? Quer que eu toque? Eita, 14. O que seria eu? Só põe na mão pra saber. Deixa eu ver se é pedra mesmo. Quer tocar no meu? Também é pedra aqui. Tá pedra também aqui. Só tocando pra saber. Não sei o que é. Quer saber o que é pedra também? Eu tenho um pilarzão de pedra aqui. Eu pedra dos índices. É verdade. Ai, fica tu enche assim. Nem preciso de se hidratar. É igual o dolinho no verão. Ele fala. Beba muita água. Passe protetor solar. Dolly. Dolly Guaraná. Dolly Guaraná. Brasileiro. Dolly. Ai depois ele fala. Beba muita água. Jogue lixo no lixo. Você me lembrou que eu tava conversando com os caras lá do mestrado. Os caras tavam falando umas propagandas que ficaram na cabeça até hoje. E é claro o dolly. Não sei como o dolly passou né. Quem foi a empresa de marketing? Foi um gênio né. Quem foi a empresa de marketing que fez as propagandas do dolly? Foi um gênio. Porque aquilo lá gruda que nem chiclete na cabeça. Porque passa 20 milhões de vezes no mesmo intervalo né. Só que os caras tavam falando de umas propagandas que eu nunca ouvi na vida. E ele tava de... É, eu acho que essa é a minha mão. Minha mente é muito pura ainda. Verônica! Luca! Luca! Ia ser legal se aquilo e a Shiny fosse rosa. Ah, ela tem o cabelo rosa. Só que é azul. É que o que ele é? É da anything. É da nic. Mariana! Qualquer hora eu tenho que explicar o place-que eslocalóide pra vocês. Rindo, raindo, 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 raindo. Esse nome est Arsenal na praixa. Ah, vo a com isso ai, celu Toro. Vai, 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 vai. Para com o que? Você quer que eu pare de jogar? MEU PARA AGORA DE JOGAR ENTÃO! Termina essa rota ai, a gente vai acabar tudo Tá bom meu, tá bom, calma, calma Tô acabando aqui É o Wellington, deixa eu acabar com o Wellington Quer puxar o cabelo? Quer puxar outro cabelo aqui pra você ver? Quer fazer uma depilação em mim? Vamos falar Que nojo, deve ser uma Amazônia ai É nada menino Eu acho muito bizarro que O termo de Depilação As partes íntimas é chamado de Depilação brasileira É, tem um tipo de depilação que é Depilação brasileira que eu não faço ideia de como que é Eu não quero muito saber como que é também Eu acho que é mais para ouvir Eu acho que tem para homem também Eu acho Só que eu não sei como que é Depilação Ele vai ligar para um lugar assim Depilação brasileira Ele vai falar Ele vai começar a ligar para um cabeleireiro assim Para marcar para você Tá pensando Você já está marcado Parabéns Mas como assim É um médico mesmo? Mas se é para tirar pela parte dos homens também Não, é que tipo mulher Tem um negócio tipo Ah, tem vários jeitos de depilar Eu sei porque eu tenho duas irmãs Tem um que é inteiro Tem um que é só pouquinho Tem um que é só pouquinho Tem uns negócios assim, sabe? Não sei direito Acho que é a depilação brasileira da parte de trás É Ok Então tem um modo que é a depilação brasileira Depilação brasileira Que eu não sei como que é Oh, que lugar é aquele? Tem aquele lugar também para a gente fazer A gente tem muito lugar Eu falei que tem muito lugar com o surf Então, gente Só no final a gente faz aquilo E depois continua a história Dá para fazer então? Próximo Tá bom Próximo episódio, gente Vamos ver o que é aquela caverninha Que a gente viu para lá Tá bom, gente? Até mais Eu falo dela no episódio do Namib Então veja o Namib Buna 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 bóuauaua議 Tur wannabe buna 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 buma,an Ô ele先生 Obrigado.